Vou passar na praça de novo, torcer pra que não dê nada errado. O meu carro, véi. Não, mano, tá todo sucateado esse carro, véi. Caraca! Caraca, que nave, hein? Como é que tá? Tô bem, pô, sumiu, pô. Tô bem, mano. Mano, esses dois tão tão juntinho, mano. Ah, nós tá andando juntinho, tá ligado? Tô ligado. É tipo quando você quebra o ovo e vem duas gemas. Aham. Tá o quê? Vem duas gemas no ovo. Ô, o que que tá fazendo? Mano, então, tô fazendo nada. Cheguei aqui agora praticamente, meu carro tá meio sucateado ali, tá ligado? Bora guardar ele ali na garagem ali, vamos andar com nós. Bora. Vamos ali. Caraca. Vou ter que deixar o carro ali, mano, porque o Davidson falou que foi ali dar jantar pro filho dele. O Robertinho falou que tá separando a música aí pra nós. Ah, é? Uhum. Mano, então, pra onde vocês estavam querendo ir, tava precisando conversar com vocês umas paradas, mano. Ah, é? Que tá pegando? Sério? Vocês estão me ouvindo? Eu tô, mano. Sim. Sabe essa desgraça aqui, velho? Eu tô saindo, calma. Que que é isso, velho? Tá comunicado. O Luan falou que ia conversar com nós, pô. É, mano, mas é uma parada bem séria, tá ligado? Cara, sabe um local bom pra você não conseguir falar? Lá no aeroporto, Robertinho. Ô, coisa boa, porra. Demorou. Lá pro aeroporto, tá fora da... Vai, manda aí. Taca ali pau. Ah, peraí. Cadê a música, Robertinho? Robertinho tá só o suco. Ah, nem foi. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pô. Não tava tocando música? Claro que não. Ah, vai quebrar o carro aí, velho. É sério isso, cara? É sério? É sério isso? Não tava tocando, não tá tocando música. Tá sucateado, irmão. Você é sucateado, você não entendeu isso não, Robertinho? Você é todo sucateado, pô. Ele tem um ponto. E aí, Lando, o que ele tá pegando? Fala tu antes. Então, mano, para em algum lugar aí pra gente conversar, mano. Tem que parar? Você terminou, Caquinho? Não, não. Aconteceu alguma coisa com o seu filho lá, o Chunin? Não, não. Inclusive tem tempo que eu não vejo ele. Ai, ai, eu acho que agora vou cantar melhor. Mas agora a gente já chegou, né? É, agora chegou, chegou. Aí, tá vendo? Aqui dá pra você falar tranquilo. Ai, ai, gente. Aqui, ó. Se eu abrir a porta aqui, presta atenção. Queta nessa porta aí. Tá vendo aqui, ó? Ai. Eu errei. Eu não fosso, eu errei. Pô, velho, esse Juliet é do original, velho. De arrumar essa garganta só no tapa. O que tá pegando, Lando? Fala tu lá. Então, mano. O assunto é muito sério, tá ligado? Chamei vocês aqui porque... Você sabe que tudo que rola nessa cidade aqui, o assunto voa, né? A galera começa a comentar bastante e tal. Sim, sim. E o que eu tava planejando era te fazer uma parada na calada, tá ligado? A real que eu quero... Quem nós vai sequestrar? Não, nós não vamos sequestrar, nós vamos fazer nada, mano. A real, mano, é que primeiramente, tá ligado? Eu tava pensando em terminar com a Kim. Não sei o que vocês acham dessa ideia. Mas por quê? Porque eu comprei um voo, tá ligado, mano? E eu vou passar um tempo fora. Não sei nem se eu volto, tá ligado? Essa cidade foi muito boa pra mim e tal, mas tipo... Eu tenho que ficar fora, mano, é fácil bem pra mim, tá ligado? E dessa vez é mais sério que nunca, tá ligado? Mas você vai pra onde? Mano, eu vou visitar a família, vou fazer um tanto de coisa, tá ligado? Fiquei muito depressivo. Você tá devendo alguém na cidade aí que você não tá querendo falar? O que que tá devendo? Ninguém, ninguém. Liguei pro chefe lá, pro chefe Bolton, mais cedo. Eu avisei pra ele que eu ia fazer essa viagem. Que agradeci a oportunidade de trabalho que ele me deu. É todo atrapalhado, né? Mas pelo menos deu pra ir conquistando um pouco aí o espaço. Só de tá... Aí quando eu cheguei, a gente... Eu trabalhava pra vocês e hoje eu já sou amigo de vocês e sei pra... E já cola nos boletos. Só que eu comprei um voo, tá ligado? E eu não comprei passagem de volta, eu vou ficar um tempo fora. E eu não sei nem como que eu falo isso pra Kim. Eu tinha até mandado mensagem pra ela, mas ela não respondeu. Então eu vou deixar essa mensagem com vocês dois, mano. Pra falar pra ela por mim. Que... Eu vou escrever uma carta, entendeu? Vou escrever uma carta pra ela. Despedindo. Caraca, tio Zoto, vai viajando aí, né? Vou, mano, e esses dias aí eu blogueirei bastante na cidade aí, tá ligado? Tava vendo o Instagram e tava batendo até vontade de chorar, mano. Vou ficar com saudade demais, mano. Eu tenho que ir, tá ligado? É uma coisa boa pra mim aí. Caraca, velho. Cara, eu vou ficar com saudade. A música que eu tinha colocado no caminho, que eu não tinha pegado, era... Cara, eu vou chorar até aí, velho. Era uma música na frente. Há muito tempo. Caraca. Que... Caraca, mas o que que é? Cara, para com isso, velho. Eu não tinha colocado o caminho. 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 Pô, mano, tô triste até agora Eu não queria fazer isso, tá ligado? Mas é uma decisão que, mano, eu sei que No futuro vai ser uma parada que é melhor pra mim, tá ligado? Mas, mano, já tô lembrando de todos os assaltos Que a gente já fez aqui, todas as vezes Que eu e o André nunca conseguiu dar um tiro, velho Cara, eu nunca te falei isso, mas Você lembra a primeira vez que você foi sequestrado? Primeira vez que eu fui sequestrado Acho que eu lembro, acho que eu lembro Foi num carro preto, todo preto O carro era meio blindado Então quem te sequestrou foi Quem te sequestrou foi eu e o mexicano É o quê? Quando vocês chegaram na loja lá Era eu e o Kidinho Kidinho, eu acho Eu nunca cheguei a conhecer o Kidinho, eu acho Kidinho era parente do Jamaica Filha da mãe Vai, levanta a f*** da mão Levanta a f*** da mão e entra em casa Que isso, irmão? Eu tava só brincando, cara Nem pega o celular aí, tá ligado? Que isso, irmão? Por favor, mano Que isso, cara? É só uma brincadeira É, cara, safado igual Jamaica Caraca, mano Ah, mano, pode ficar tranquilo Quando você voltar, a gente vai comer o milho verde Segura aí, meu galera Fala com o cinto, fala com o cinto aí Que isso, cara? Tá começando a chover, cara Que isso, mano? Turbulência, turbulência Se começar a mexer demais, usa a máscara de oxigênio Você viu o que a mulher falou, cara? Tenta tirar isso daqui, cara Eu vou tentar remeter, vou tentar remeter Não brinca, mano Não brinca, eu não gosto Vou tentar ir pra ilha, vou tentar ir pra ilha Meu Deus, mano, eu quero ser daqui vivo, velho Tô perdendo atitude, tô perdendo atitude André, não brinca, mano, por favor, mano Não tô brincando não, tô brincando não Tô brincando não, tô falando sério, tô falando sério André, e aí, André? Calma, calma, eu lembro que a ilha tava sentindo o sul, pera aí Mano, meu Deus, velho Não tô vendo nada, não tô vendo nada Tem umas árvores pra ele na frente, velho Tem, 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 tem Vai subir, mano Muito baixo, André, sobe, sobe Óbvio, mas eu subi, velho Meu Deus, meu Deus, a árvore Vou pular, vou pular Vou pular Meu Deus, ele pulou, cara Ele caiu na água, meu Deus, a gente vai morrer, hein Tijolilice, vocês tão me ouvindo? Tão Mano O quê? Eu acabei de receber uma mensagem Preciso falar com você Eu coloquei assim Oi, quem é? Senhora Kim, tem dois amigos seus aqui no hospital que sofreram acidente grave E o contato mais próximo que tinha era você Por isso eu estou te enviando essa mensagem Preciso que venha assinar alguns papéis de liberação Preciso que pelo menos venha identificar os mesmos Pois não encontramos nenhum parente próximo Oxi Me leva ali na garagem, eu estou sem moto, vamos ver o que é isso, mano Como é que vai lá, Tijolilice? Ó, tem um helicóptero aqui Ah, aqui é o hospital? Opa, com licença, desculpa, incômodo Opa, opa É que eu recebi uma mensagem Que encontrou-se duas pessoas Meu nome é Kim Opa, é comigo mesmo, se você precisa falar Opa, acompanho Oi Eu não sei nem como é que eu falo isso, mas assim Tem dois rapazes que chegaram aqui Eles foram trazidos pela ambulância aqui Um acidente grave de avião que aconteceu Um acidente grave de avião? Robertinho, eu conheço ele, doutor Você não conhece eles? Conheço Ah, eu sou o clube Robertinho, André? Será que eles podem falar? Acho que eles entendem O nome é Robertinho Robertinho, Robertinho da Silva Robertinho da Silva Isso é o André, é o André Doutor, doutor Opa, doutor Robertinho, o que foi que aconteceu com vocês? Não sabe o que aconteceu? Doutor, não aconteceu O que vocês estavam fazendo? O que? É o que? Luan, o que que o Luan teve? Doutor, eu tenho certeza que só tinha mais eles dois Porque ele tá falando no homem de um Eu conheço a sua voz Eu conheço a sua voz Oi, é o André É o aqui, ó Aqui, ó Tá me vendo? Ele não tá vendo Ele tá usando o óculos Fala um pouco mais perto do meu ouvido Tá me escutando, tá Ele vai te escutar muito bem Tá me escutando? Sou eu aqui, André Sim, pega minha mão aqui, Kim Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Onde? Aqui, ó Minha mão aqui, ó O que vai acontecer, André? Consegue falar pra gente? Eu tô confuso, eu tô confuso, Kim Eu tô confuso, eu não sei O Robertinho tá falando o nome do Luan também Robertinho? O Robertinho tá aqui O Robertinho tá aqui O Robertinho O Robertinho O Robertinho, mas a gente não encontrou nada relacionado a essa pessoa Inclusive, eu não deu pra poder saber, mas ninguém conseguiu encontrar nada André O Robertinho O Robertinho tá acontecendo O André, eu vou montar com vocês O Luan, não sei, André Ele tava com vocês Quem? Quem tá aqui? É eu, aqui, aqui, ó Aqui, ó Pega aqui, ó Sente minha louva Robertinho, tá bem, Robertinho? Luan no avião O Luan tava no avião, Robertinho? André, o Luan tava no avião? Me coloca perto do Robertinho, por favor Tá, vem cá Robertinho, acorda, Robertinho Meu Deus do céu, gente Cadê o Xunin? Ele tá ali, ó Oi, o que aconteceu? Eles tão ali dentro Ele tá comigo lá pra ver Vamos lá, já volto, gente Vai explicar, vamos lá Tá bom Mano, eu tô muito preocupada Porque o pior de tudo Eles tão há uns dias aqui Que o doutor falou E o Robertinho não para de falar no Luan Aqui, por aqui Como assim? Ele não para de falar no Luan Tô com medo de o Luan tá com ele Tivesse com eles Alô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.